Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo e ontem a torcida do Cruzeiro foi até a porta da Toca 2 e protestou contra alguns jogadores e a diretoria do clube. Confere aí. O Cruzeiro não ganha, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. O Cruzeiro não ganha, olê, olá, o pau vai quebrar. Aí colocaram faixa lá, pedindo a saída de alguns jogadores, gritos contra alguns jogadores, contra o Itaí e Machado também. Como é que você vê esse tipo de protesto, Thiago? Breno, eu acho que esse protesto é válido. Eu não gosto do protesto que o torcedor ultrapasse qualquer limite do bom senso, qualquer limite de atrapalhar mesmo a vida de uma pessoa, de um cidadão. Aconteceu isso na casa do Itaí, aconteceu na casa do Wagner Pires de Sá. Não acho que seja legal ir ao apartamento, ao prédio desses dirigentes para questioná-los e para protestar contra eles pelo que eles fazem no âmbito profissional. Acho que esse momento tem que ser respeitado, porque é o momento que ele está com a família, enfim. Mas acho que esse protesto é válido. Acho que esse protesto é válido. Acho que a torcida do Cruzeiro não deve parar com os protestos. Isso deve se alastrar até o fim da semana, quando o time viaja para São Paulo para enfrentar o Palmeiras. E acho que esse protesto é válido, sim, porque o torcedor do Cruzeiro começou a perceber que a situação é muito desconfortável, é muito complicada. O Cruzeiro luta contra o rebaixamento, e eu sempre reforço isso aqui, seria algo inédito em sua história. O Cruzeiro está prestes a completar 100 anos. Em 2021, o clube completa 100 anos de existência. E torcedor nenhum quer que o Cruzeiro passe o ano anterior ao centenário numa segunda divisão de Campeonato Brasileiro. Algo que nunca aconteceu em sua história. Então é absolutamente válido, é totalmente válido. Acho que o protesto dessa forma, como os representantes da torcida organizada disseram, é pacífico, sem atrapalhar em nada a questão física do atleta, sem atrapalhar em nada, causar nenhum dano material ao clube ou a qualquer atleta. Eu acho que esse protesto é totalmente válido. E acho que tem que existir, sim. A situação não é boa, não é nada boa, na verdade. É muito complicada. O Cruzeiro precisa vencer. O Cruzeiro precisa chegar aos 45 pontos rápido e se afastar dessa situação, dessa luta contra o rebaixamento. Então acho que é totalmente válido esse protesto. Agora, Bira, quando a gente fala desses protestos, de não ter criado nenhum problema físico, é uma coisa... é tranquilo para os jogadores, de não ter uma coisa de ameaças, essas coisas. Mas em relação a dentro de campo, você acha que esse tipo de protesto vai para dentro de campo? Você acha que ele ajuda o jogador de alguma forma? Você acha que isso muda um pouco a postura do jogador? Ou não tem nada a ver? Por que eu estou perguntando? Se o Cruzeiro ganha do Palmeiras, vai ter muita gente que vai falar que ganhou, porque a torcida foi lá protestar, não? É, verdade. Mas eu não acredito que mude, não. São jogadores experimentados, são jogadores que estão acostumados a ter que reverter situações adversas. Mas o momento do Cruzeiro é preocupante, é muito preocupante. O torcedor fez certíssimo, tem que ir lá protestar. Lá é o lugar de protestar, sem quebrar carro de jogador, sem ameaçar a vida de quem quer que seja, sem agressão física. Ok, maravilha, beleza. Eu acho que é muito válido. Mas, para mim, não surte tanto efeito dentro de campo. Deveria, mas não surte. O Cruzeiro tem uma pedreira, uma barreira quase que intransponível, que é o Palmeiras. Se vencesse, fantástico, maravilha. Dá uma moral para esse time e aí é partir para cima de outra pedreira. Mas a situação do Cruzeiro dentro e fora de campo é gravíssima, muito grave. E o torcedor pode se preocupar, sim. Bom, vamos dar a última passadinha pela Renata, com a participação do pessoal de casa. Leandro Barbosa, estou ligado no programa, abração para vocês. Cláudio do São José, saudades do meu Cruzeiro quando a notícia era só de futebol e não de páginas policiais. Antônio do Palmares, parabéns Bira, você está muito inteiro para seus 82 anos. Obrigado. Mohamed do Floresta, meus parabéns ao Bira pela passagem de mais uma primavera. Edson de Contagem, acompanhe diariamente o programa e sou fã de todos que participam. Quero parabenizar o Bira pelo seu aniversário. Que Deus o abençoe sempre. Obrigada pela participação, pessoal. Está aí, Bira. Muito obrigado. Está vendo que você está se cuidando. Legal isso. Vai ter dois anos, né? Mas é muito legal essa interação. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Eu fico extremamente feliz com isso. 82 com um corpinho de 60. Depois a galera só entrar lá no Instagram do Bira, que vai estar lá falando aonde vai ser a festa hoje. Tiago, para fechar o programa hoje, tem notícia quente aí, né? Tem, tem notícia do Fred. O Fred tinha uma liminar que anulava a multa que o Atlético cobrava dele de 10 milhões de reais na CNRD da CBF, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. E o Galo conseguiu uma liminar que suspende essa liminar do Fred. É liminar em cima de liminar. E hoje, então, a multa passa a valer novamente. Ou seja, o Atlético cobra o Fred novamente e está valendo novamente os 10 milhões. O Fred tem que pagar esses 10 milhões. Se o Fred quiser recorrer na Justiça, o Fred tem que pagar 500 mil reais. Você acha que essa novela acaba algum dia? Acaba, mas vai demorar. Vai demorar. O Bira vai ter completado 182 anos. Está aí. Renata, valeu pela participação. Valeu, Thiagão. Valeu, Bira. Parabéns, hein, Bira. Juízo, hein, cara, na comemoração hoje. Quem perdeu um trecho do programa, tem reprise 11 horas da noite. Enquanto marcado amanhã, uma hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho